ALIGATOR GAR Hoje no canal falaremos sobre o ALIGATOR GAR Apesar de sua cabeça se assemelhar com a de um jacaré Na verdade, essa espécie é um peixe Classificados entre os maiores de água doce da América do Norte São chamados de fósseis vivos Porque sua existência vem do Cretáceo inferior A cerca de 100 milhões de anos atrás Mas eles ainda existem Possuem algumas características de seus primeiros ancestrais Como o intestino de válvula em espiral Que também é comum ao sistema digestivo dos tubarões E possuem também a capacidade de respirar no ar e na água O corpo do gar crocodilo tem o formato de um torpedo E geralmente são marrons e verde-oliva Suas escamas são diferentes dos peixes comuns São chamadas de escamas ganoides Escamas ganoides são semelhantes a ossos Em forma de losango Serrilhadas e cobertas por uma substância semelhante ao esmalte São quase impenetráveis e os protegem contra os predadores Devido sua semelhança com o crocodilo americano Principalmente por causa de seu focinho largo E dentes longos e afiados Ganhou este nome de Alligator Gar Possuem dupla filheira de dentes em sua mandíbula superior Geralmente medem entre 1,80m de comprimento E pesam em torno de 45kg Mas há relatos de que essa espécie pode crescer até 3m E pesar aproximadamente 160kg O maior já encontrado tinha 2,5m e pesava 148kg O Alligator Gar tem guelras Mas também possuem um pulmão da bexiga natatória Ou seja, eles podem respirar ar E é por isso que habitam locais Onde a maioria dos outros peixes morreriam sufocados História Por quase meio século Essa espécie foi considerada como peixes lixos Porque engoliam os peixes de qualidade E danificavam as redes de pesca Foram alvo de eliminação Pelas autoridades estaduais e federais dos Estados Unidos Após o ano de 1980 Houve uma consciência Que o Alligator Gar Era importante para os ecossistemas que habitavam O comportamento alimentar destes peixes Consiste em flutuar alguns metros abaixo da superfície E esperar que alguma presa nade ao seu alcance São predadores vorazes Suas principais presas são outros peixes Tartarugas Tartarugas Pássaros E pequenos mamíferos Curiosidades Os Alligators Gar São capazes de se adaptarem a uma ampla gama de salinidades Desde lagos de água doce Desde lagos de água doce A pântanos salgados Estuários e baías ao longo do Golfo do México Antigamente as pessoas usavam as escamas ganóides Para fazer pontas de flechas, bolsas, escudo para cobrir arados e joias Outra curiosidade é que, apesar do grande tamanho que podem atingir Esta espécie é mantida como peixes de aquário E em muitas áreas mantê-lo como animal de estimação é ilegal Não há ataques confirmados a pessoas Mas esse gigante assusta e assusta muito Sobre a desova, pode-se dizer que começa na primavera com o aumento da temperatura da água A desova real ocorre quando os machos se reúnem em torno das fêmeas E começam a se contorcer e deslizar por cima delas Uma atividade que desencadeia a liberação de ovos Os machos liberam fluidos para fertilizar os ovos Finalizando, os ovos se fixam na vegetação submersa e o desenvolvimento começa Os ovos do Alligator H são vermelhos e venenosos para os humanos sem ingeridos Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal Isso ajuda muito